Morreu em São Paulo o ex-prefeito da cidade, Bruno Covas. A escala de violência entre Israel e Palestina agrava o conflito histórico. Uma cidade no interior de São Paulo teve maior parte da sua população vacinada em um único dia. E o Chile concluiu a eleição histórica de representantes para construir uma nova Constituição. Essas e outras notícias agora, no Boletim da Jota. O ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, faleceu no último domingo devido a complicações no câncer que possuía no sistema digestivo, com metástase nos ossos e fígado. O político estava internado desde o dia 2 de maio e morreu com 41 anos no Hospital Sírio-Libanês, na capital. Seu vice, Ricardo Muniz, assume agora a Prefeitura Paulistana. A cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, vacinou toda a sua população entre 18 e 60 anos em um total de 10 horas. No último domingo, o município foi palco de uma campanha de vacinação em massa inédita para avaliar a eficácia da vacina Oxlade-AstraZeneca contra o coronavírus e suas novas cepas. Faleceu também no domingo o funkeiro MC Kevin. O cantor caiu do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele foi levado ao Hospital Miguel Couto, na zona sul-carioca, mas não resistiu aos ferimentos. Uma pesquisa publicada na segunda, 17 de maio, relacionou as longas jornadas de trabalho com risco de morte, principalmente por doenças cardíacas ou por acidente vascular cerebral. O estudo da Organização Mundial da Saúde, junto da Organização Internacional do Trabalho, estima que 745 mil pessoas foram vítimas de doenças provocadas pelo excesso de horas de trabalho em 2016. E nas notícias internacionais, a escalada de violência entre Israel e Palestina nas últimas semanas revela um dos piores momentos desse conflito que já se arrasta há décadas. No último sábado, um ataque aéreo israelense destruiu um edifício na cidade de Gaza que abrigava meios de comunicação como a Al Jazeera e a Associated Press. Houve um aviso prévio para que os civis evacuassem e foi alegado que dentro do prédio havia bens militares pertencentes ao Hamas, um grupo militante palestino que detém o domínio de Gaza. E aqui, na América Latina, o Chile concluiu no último domingo uma votação histórica para eleger os 155 cidadãos que vão redigir uma nova Constituição. A ideia é substituir aquela herdada lá da ditadura do Augusto Pinochet. Mais de 3 milhões de pessoas, ou 20% dos eleitores elegíveis, foram às urnas para escolher entre os mais de 1.300 candidatos, dentre eles artistas, ativistas e também políticos tradicionais. A expectativa com essa nova Constituinte é melhorar a equidade social no país. Nos Estados Unidos, os cidadãos completamente vacinados não vão precisar mais usar máscaras ou manter o distanciamento social. Essa nova diretriz foi adotada porque quase 50% da população adulta americana já foi vacinada. A regra pode variar em locais como hospitais e transporte público, dependendo também da legislação de cada estado. E vale lembrar que aqui no Brasil, a obrigatoriedade do uso de máscaras ainda se mantém. Quer se manter informado? Então fique ligado nas nossas redes sociais e até semana que vem com mais um Boletim da Jota. Tchau! 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 Tchau!